São 31 anos da empresa Águas Minerais Poços de Caldas e 51 anos de DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. E para celebrar a data, o lançamento de duas novas linhas de fabricação das águas minerais Poços de Caldas. A fábrica de sopro e a de envase de descartáveis de água natural e gaseificada. A opção com gás foi apresentada em garrafinhas de 310 ml. A edição é limitada e possui o selo comemorativo de 30 anos da empresa. Futuramente, serão comercializadas em 510 ml. A gente lança um produto de alta qualidade à população. Não só da linha de 310, que já pode ser comercializada sem gás, mas também para degustação com venda proibida, mas para a população durante dois meses sentir o novo produto, que é a água com gás. Uma metodologia indiferente? Diferente. A gente quer sentir o mercado no sentido do Poços Caldense estar conhecendo o produto, avaliar esse produto e nos orientar se o produto está adequado às exigências e qualidade padrão desses usuários. Hoje saem 480 mil litros mensalmente. Com as novidades, a expectativa é que haja um aumento de 20% no faturamento. Nós tínhamos essa deficiência, a gente não tinha linha de gás e agora com a produção da linha de água mineral com gás a gente passa a ter uma maior competitividade de mercado, tanto em Poços de Caldas quanto na região. O atual secretário de obras, Aldo Foltz Hanser, foi o primeiro gerente da empresa e enfrentou o grande desafio de lançar a marca Água Poços de Caldas. A qualidade da água, indiscutivelmente, é uma das melhores do Brasil. Não tem nenhuma outra que possa competir com ela em termos de qualidade mesmo. É uma das melhores. E também, por levar o nome de Poços de Caldas, ela está aqui na Fonte dos Amores, que é um local turístico conhecido, antigo, leva esse nome também, numa alavancagem para o turismo daqui. Essa era a ideia inicial que nós tínhamos lá e nós vimos que isso acabou gerando frutos. Há 31 anos ela está no mercado, nós temos hoje aí novos produtos, então a gente fica muito satisfeito com isso, de estar presente hoje aqui. Tchau. Tchau. Tchau.